E aí, otário? Tu não vem pra cá, não? Vem pro pau, vem pro pau, ó. Caraca, meus passos estão muito altos. O bicho faz hora que eu pego munição de espingarda, bicho, na moral, eu nem encontro sem espingarda. Ai, que legalmente desventilado aqui. Vou pegar um pedicamito lá. Ah não, mais outro. O bicho faz hora que eu pego. Fodeu. Vou ligar assim, tirar do bicho de novo. Mas que equipe que tem aqui? Sai daqui. Sai daqui. Tu é que sabe. Caraca. Me fui embora, meu irmão. Tô cagando de medo. Tô cagando de medo. Tô cagando de medo. Sim. Tô cagando de medo. Tô cagando de medo. Foi um médico. O barulho de tiro está muito alto, deixa aumentar mais essa qualidade. Hum, agora está limpo e lindo. Hum, agora está limpo e lindo. Hum, agora está limpo e lindo. Pois bem, 6 balas disponíveis para matar um bicho desse. E os tapinhos dele recordem a minha vida. Ah, esse brilho está muito alto. Vai. Vai. Bicho velho fin. Do Zé Castanho. Tchau. 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 Beleza, agora eu quero saber como é que é o nome do médico. Vou lá no consultório dele de novo, né? Vou lá no consultório dele de novo. 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 É algo. É algo. Vou lá no consultório dele de novo. Vou lá no consultório dele de novo. Vou lá no consultório dele de novo.